Olá a todos, meu nome é Renata Dalpino, eu sou médica oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria também com o grupo Oncoclínicas. Eu estou aqui hoje com o doutor Marius Gianakis, que é grego, mas trabalha hoje no Hospital Dana Farber, nos Estados Unidos, e estamos aqui hoje para discutir um pouquinho sobre essa estratégia nova de tratamento dos pacientes, que é com a imunoterapia, e a gente vai obviamente focar em tumores gastrointestinais, que é a nossa área de enfoque. Oi, doutor Marius. Obrigado por me conviver. Oh, nosso prazer. Então, o que você diria sobre essa nova tecnologia, sobre imunoterapia em G.I. Cancers? Vamos começar, por exemplo, em gástrico. Como você vê? Sim, nós tivemos alguns bons tratamentos para gástrico, mas, infelizmente, eles não foram mais efetivos para todos os nossos pacientes. Então, é agora muito interessante ver algumas novas classes de tratamentos que vem para o clínico. Essas imunoterapia, especificamente, quando nós temos que falar sobre eles, nós temos que falar sobre uma classe, os Inhibitores de Checkpoint Inhibitores. Os são os drugs que são supostos que excite nosso próprio sistema de imunos para enfrentar a doença. E em gastro cancer, nós tivemos alguns dados presentados no ano passado, incluindo no ASCO Anual Meeting, as well as, previously, no G.I. ASCO Meeting, early in January, mostrando a eficiência dos Inhibitores de Checkpoint Inhibitores, especificamente, ambos o Pembrolizumab e o Evolumab, no âmbito de pacientes que já receiviam terapias, e agora já exaustou os primeiros dois ou três linhas. Então, o data que foi apresentado no ano passado, mostrou que o Pembrolizumab foi efetivo depois de três linhas de terapia, então, a terceira ou depois. A resposta que vimos, não foi tão grande. Foi de cerca de 10% a 15% para todos. E foi verdadeiramente que se pacientes tiveram específico tipo de gástrico ou gastroesofageal que era positivo para PD-L1, que é um dos principais de esta base de esta base, eles tiveram um pouco mais de alta resposta. Mas isso foi muito mais importante para o apoio da U.S. para pacientes que são pre-treated e são PD-L1 positivos. Então, a resposta foi também efetiva. E a resposta era de 11%? Exato. Foi de 11% e foi um teste de randomização que comparou nivolumab com placebo. Foi um teste de pesquisa que veio de Asia, mas acredito que também pode ser aplicável para a população. Então, não funciona para todos. Mas, podemos ver que alguns pacientes beneficiam por um longo período de tempo. Sim, correto. E isso é a promissão, claro, da minha imunoterapia, que o benefício que vemos pode ser long-lasting, como foi o caso no follow-up para esses trials. Sim, então, na sua opinião agora, a predição seria... o melhor seria de MSI High Tumor, então... Sim, gastroes, não como colorectal e outros que vamos falar, tem esse tipo de pesquisa também. Tem um pequeno subjeto de pesquisa que são caracterizados, mas tem uma deficiência de remuneração e tem muitas mudanças. A resposta para esses casos é realmente muito maior. É com os outros de MSI Highs, de cerca de 50%. Então, não importa qual tipo de doença você tem, você pode beneficiar disso. Mas, para a maioria das outras pacientes, para gastro cancer, nós ainda estamos um pouco mais emocionados, mas vamos fazer um melhor trabalho de descobrir quem beneficia. Especialmente porque MSI High em gastro cancer é uma condição rara, provavelmente cerca de 5% ou 6% de pacientes, então não é para todos. É exatamente certo. Infantemente, o que vemos é que na metastática, como você disse, o MSI High é um menor porcentagem, tanto em gastro e colônia. Isso provavelmente reflete o fato que o sistema imune está funcionando bem, mais tarde. Então, poucas canções escaparam, mas os que fazem, eles são benefícios. Perfeito. Então, gastro cancer é isso. Então, isso ajuda alguns pacientes, mas não todos eles. E agora, é apenas para pacientes que já recebem todas as linhas de terapia e falaram. Correto. Esse trial que foi apresentado também tem dois outros cohetos, incluindo o que é a primeira, a Keynote 59. Exatamente. A Keynote 59 study também tem um co-horto que incluiu a first-line therapy com chemotherapy. É promissante, mas ainda é um... Correto. Mas não temos visto, queremos ver... Um pequeno número de pacientes. Exatamente. Perfeito. E o que você diria sobre o HCC? Hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma é outra doença que agora já viu uma aprovação, uma excitação com as mesmas drogas, nivolumab, nesse caso específico, a checkpoint inhibitor. E esses são os pacientes... Então, nós temos agora randomizado e atualmente fase 2 data para mostrar que há uma eficiência de pacientes que recebem ou não recebem sorafenib, e também, regardless do seu status. Então, se tiveram hepatite C ou hepatite B infecção, um benefício que nós vemos em alguns porcentes de pacientes, novamente, de 15%, 17%, dependendo de forma como a resposta foi mesurada. Então, regardless do seu priori sorafenib, hepatite C, hepatite B status, há também um subset de pacientes que podem beneficiar. O que nós fazemos nos Estados Unidos é que nós usamos isso, às vezes, depois sorafenib, mas, você sabe, sorafenib não é uma grande drug, e alguns pacientes podem refusar ou não tolerar isso. Então, nós estamos vendo isso agora sendo usado mais e mais. Isso seria um bom candidato para o Pembrol ou o Nivolumab ou qualquer outro Inhibitor. Exatamente. O único que eu vou dizer é que é emocionante é que, pelo menos, não é hepatotoxic. Eu sei que isso só acrói pacientes com child bug menos B7, então, boa status de liver. Mas, pelo menos, isso funcionou bem para eles, e não era tão toxic. Correcto. Tradicionalmente, quando nós vemos hepatotoxicity, é o elevamento de ALT e NST, que são, às vezes, não é fácil para lidar. Normalmente, essas são minores e o paciente não é realmente afetado. Perfeito. E o que você diria sobre colorectal cancer? Sim, colorectal cancer, é claro, é o mais comum doença que os oncólogos veem. E nós mencionamos brevemente, talvez, devemos recap o emocionamento sobre o 4%, ou seja, pequena minoria de pacientes metastáticos que têm esse phenotype que é caracterizado por muitas mudanças. Esses, claro, respondem muito bem. Muito bem. Nós tivemos aprovações para o pembrolizumab e nivolumab para colorectal cancer pacientes que receivam o oxaliplatin para o uracil ou capsaidab e rinotecan. Interessante, o pembrolizumab também foi aprovado em uma forma agnóstica para todas as canções que têm esse phenotype. Foi o primeiro exemplo de qualquer agente que foi aprovado em uma forma histológica independente. Foi muito emocionante. Muito emocionante, porque nos diz que é importante para as pacientes e pensar sobre o futuro, que talvez há algumas funções que têm mais um papel do que até onde o cancer até veio. Então, para esses pacientes, a imunichickpoint inhibição parecem funcionar. Não para todos, ainda há 50% e há alguns triais agora. Há um longo de fase 3 trial para testar imunotherapy versus chemotherapy em MSI high-patients as primeiras. Sim, temos esse trial open em Brasil, isso é muito emocionante. Sim, então, vamos ver se se é melhor que a chemotherapy até mesmo na frente. E há também discussões que não começaram mas vão começar mais vão começar para usar imunotherapia como um adjuvary para a stage 3 tumores que têm MSI. Há um Alliance trial que vai randomizar patients com a chemotherapy ou com a chemotherapy plus imunotherapy. É um PD-L1 antibiótico por um year. Agora, o desafio com colorectal cancer é o fato que para a vasta metastatic patients não tem esse fenômeno de muitas mutações. Sim, provavelmente 95% de elas não tem. Exatamente. 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 em que sub-set, nós precisamos fazer melhor, mas há muito interesse em combinar , talvez, checkpoint inhibidores ou outras imunotherapies com outros agentes. Então, por exemplo, há alguns presentes no ano de uma fase I trial showing que a combinação de um MEK inhibidor com o covimetinib com o PD-L1 inhibidor com o azolizumab foi efetive em 17%, que foi mais do que vimos porque o resposta de cada dos agentes era 0%. E foi também para pacientes que tiveram uma infratória disease. Então, em este set temos regorafinib TAS-102 e eles também não têm um alta resposta rata. Exatamente. E é um ótimo ponto e um segway into a trial. Então, isso foi transmitido em random phase 3 trial que inclui regorafinib como você disse uma nossa que não é grande mas outros incluem combinação de covimetinib e azolizumab. Então, este trial opened ano ano e ainda ainda em em ver então hopefully vamos ver resultados e ver é promissing approach. E também outras coisas em discussão como como podemos convertir imunologicamente cold tumores into hot ones. Exatamente. make inhibition é uma sugestão, mas há outros conceitos que nós estamos tentando nos E último mas vimos uma interessante actividade em anal cancer também. Sim. Ano cancer é muito interessante com boa resposta também. Como você disse, até 30%, de 30%. É interessante porque é virilmente driven. E PD-L-1, que é universamente express mas há outros factores que precluem. Mas anal cancer é também uma que temos metastáticos pacientes que recebem a checkpoint inhibição , geralmente depois recebem terapia. E agora temos uma antes. É isso. É que é gente. Nós vimos com Dr. Meijos que temos algumas histórias sobre imunas terapia em GI cancers. Então muito muito. Muito obrigado, Dr. Marius. Obrigado, Ismael.